Caião, o cara manda assim pra você, faz um comentário e olha só Caio, sem querer ser chato, baseado no vídeo da Luciana lá do Caminho Europa, ok? Uhum Aquele vídeo dela Ele viu o vídeo e faz assim Caio, sem querer ser chato assim, mas quando se diz Santa Corja Você conhece o significado de corja no dicionário brasileiro? Claro Aí coloca corja, substantivo feminino Conjunto de pessoas caracterizadas pela péssima índole, pelo mau caráter ou má conduta Grupo de indivíduos vis, canalhada Caio, por favor, não entenda como uma crítica Eu gostaria apenas de contribuir Pois é, por isso que o nome é Santa Você vê o que é a letra, como a letra mata, né? É isso aí O cara ficou preso à letra e não viu o qualificativo dessa corja Que é santa É pura É separada para Deus É santa corja mesmo Porque Jesus era acompanhado por uma santa corja Os fariseus Fariseus Os fariseus É que chamavam só de corja Essa plebe, essa corja Que nada sabe da lei A letra mata, meu filho Você está sendo morto pela letra Pelo dicionário brasileiro Sem ler santa Que significa que vem do grego Que corta ou cut Que faz realmente um corte, uma separação É uma corja separada Porque é feita de publicanos De pecadores, como eu Meretrizes De gente arrependida De pobres De infelizes De cegos De tudo aquilo que o teu dicionário chama de corja Que não presta De homeless De mendigos De gente de rua Todo mundo santo Porque Jesus disse que ele convidou primeiro os santos Mas os santos disseram Não, nós estamos bem Estamos sãos Não precisamos de médico Aí ele mandou buscar Todos os que eram Os caolhos Os tronchos Os coxos Os aleijados Os cegos Os infelizes Os leprosos Os marginalizados Os desprezados A corja Foi que seguiu Jesus Jesus O discipulado de Jesus é feito Por uma santa corja Meu filho Que para os fariseus Que para os fariseus Era uma corja E para ele era uma santa corja O que você pensa que Maria Madalena era? Do ponto de vista da religião de Israel Membro de uma corja E aqueles grupos de Jesus Tudo corja É santa corja Que se levantou E andou Pelo amor de Deus Assim com essa cabecinha Não adianta eu pregar Porque você não vai entender Você não consegue entender Nem a complexidade Simples De duas palavras Aonde uma transmuta a outra Uma muda a outra É santa Começa com santa Você já viu o santo impuro O santo nojento O santo podre O santo corrupto Você já viu o santo carregar Essas desqualificações? Ora O santo qualifica a corja Não é a corja que qualifica o santo Pelo amor de Deus Meu filho Quem é você, cara? Prensa Deus te deu cérebro Cabeça E não só cérebro Espero que tenha te dado coração Para entender Ao invés de ficar preso Naquilo que Paulo disse A letra mata Veja como a letra mata Um exemplo disso é você Ficou morto pela corja E não ressuscitou pelo santa Santa corja é uma expressão linda Maravilhosa Designa O discipulado de Jesus Mais do que qualquer outra coisa São esses Considerados corrompidos Pela religião Eu sou o maior exemplo De santa corja E você está aqui ouvindo Eu só sou procurado Por tanta gente de fora Que odeia a religião Porque eles veem em mim Um santo Que anda com uma corja E que não tem medo de corja Abraça as corjas Porque eu sou discípulo Do santo, santo, santo De todas as corjas Que abrem o coração Cresce Crê Muda de mente Antes que a religião Te petrifique Rapaz Papaz Altyaz Obrigado.